Eu vou seguir sempre esse caminho Vou levar adiante a minha história Quebrando a barreira pela frente Pacheca no ponto da minha trajetória Sempre tem vacilão querendo me atrasar Mas isso não leva em nada Que Deus abençoe meus inimigos Pra nós se cruzar por essa jornada Na antiga eu não era ninguém E quem me via não me dava nada Aquele molequinho humilde marinho A orgulho é que dá quebrada Eu passei de a rio fazendo zuzum E todas elas já olham Se pressiona o traje do moleque Com uma corda jogada pra fora Chega final de semana Convoca as meninas Bora partir pra balada Aperta como é daqui E termina só na minha casa E que diria o moleque pobrezinho de favela Cheio de dinheiro no bolso bancando só elas Hoje Deus me iluminou E agora nós tá que tá Cantando luxano, tirando uma onda E jogando as notas pro ar Cantando luxano, tirando uma onda E jogando as notas pro ar Cantando luxano, tirando uma onda E jogando as notas pro ar Eu vou seguir sempre esse caminho Vou levar adiante a minha história Quebrando a barreira pela frente Pra chegar no ponto da minha trajetória Sempre teve vacilão querendo me atrasar Mas isso não leva em nada Que Deus abençoe meus inimigos Pra nós se cruzar por essa jornada Na antiga eu não era ninguém E quem me via não me dava nada Aquele moleque humilde, mas nem o orgulho aqui da quebrada Eu passei de a rio fazendo zuzum E todas elas já olham Se pressiona o traje do moleque Com uma corda jogada pra fora Chega final de semana Convoca as meninas Bora partir pra balada A festa começa aqui E termina só na minha casa E quem diria o moleque pobrezinho de favela Cheio de dinheiro no bolso Bancando só elas Hoje Deus me iluminou E agora nós tá que tá Cantando luxano, tirando uma onda E jogando as notas pro ar E quem diria o moleque pobrezinho de favela Cheio de dinheiro no bolso Bancando só elas Hoje Deus me iluminou E agora nós tá que tá Cantando luxano, tirando uma onda E jogando as notas pro ar Cantando luxano, tirando uma onda E jogando as notas pro ar Caralho funk! Pra mim você é o mais pica danado!